OI TURMA! OI TURMA! OI TURMA! BORA AÍ TURMA! BORA PRA MAIS UM VÍDEO AQUI NO CANAL DO LOUCO SÃO PAULINO, MANO! BORA TURMA, PRA MAIS UM VÍDEO NO CANAL DO LOUCO, EU, LOUCO SÃO PAULINO SERIO, JUVENAL, BUGULECO BORA DEIXAR VOCÊS BEM INFORMADO AÍ As notícias que rolou nesse dia de hoje BORA FALAR DO SÃO PAULO DO PALMEIRO, DO CORINHES VOU FALAR DE UM VÍDEO MUITO LEGAL QUE ATÉ ME EMOCIONEI DA ARENA DO GALO, DO ATLÉTICO MUNEIRO BACANA DEMAIS VOU FALAR SOBRE O SORTEI DE ONTEM QUE A MOÇA FICOU FAMOSA A MOÇA, A MOÇA DAS BOLINHAS DO SÃO PAULO, É ISSO MEM SE INSCREVE, ATIVA O SININHO TACA O DEDÃO NO LIKE COMPARTILHA O VÍDEO QUE TODO MUNDO DEIXE SEU GOSTOSINHO QUE É IMPORTANTE PRO CRESCIMENTO DO CANAL EU ESQUECI DE DEIXAR NÃO LEMPRO SE EU DEIXEI O LINK DO NÃO LEMPRO SE EU DEIXEI O LINK DO CODGO DO LOUCO SÃO PAULINHO DA BETE NACIONAL NO PRIMEIRO COMENTÁRIO FIXADO DE ONTEM SE EU NÃO DEIXEI ONTEM VOU DEIXAR HOJE PARA VOCÊS O CODGO DO LOUCO SÃO PAULINHO NO PRIMEIRO COMENTÁRIO FIXADO VAI TAR O CODGO DO LOUCO SÃO PAULINHO DA BETE NACIONAL VOCÊ TÁ FAZENDO A SUA FEZINHA NA BETE NACIONAL TÁ CERTO? PRIMEIRO CODGO AI NO PRIMEIRO COMENTÁRIO FIXADO VAI TER UM LINK SÓ CÊ CLICAR CÊ VAI LÁ NA BETE NACIONAL FAZER SUA FEZINHA PROS JOGOS ACHO QUE O INTERNACIONAL VAI TÁ JOGANDO LIBERTADOR TEM O CORINHA DAQUI A POUCO AMANHÃO TEM PALMEIRA AMANHÃO TEM BOTA FOGO QUINTA-FERA TEM O SÃO PAULO FLUMINENSE TUDO MAIS BETE NACIONAL A BETE DE TODOS PRIMEIRO COMENTÁRIO FIXADO VAI TER O LINK DO CÓDIGO DO LOUGO SÃO PAULINHO BELEZA TURMA? BORA LÁ, Ó LUXEMBURG PODE SER DEMITIDO DO CORINHES ROLOU UMA POLÊMICA LÁ UMA DISCUSSÃO ELE COM MAIS UM INTEGRANTE DA COMISSÃO TÉCNICA VOU FALAR SOBRE UMA NOTÍCIA DO SÃO PAULO DO PALMEIRA DO SÃO PAULO TEM UM JOGADOR QUE TÁ SENDO PRETENDIDO LÁ NA INGLATERRA E O CAPITÃO DO PALMEIRA NEGOU MAS AO PROPÓSSE DA ARÁBIA GUSTÁVO GOMM PUTA QUE PARIU PELO AMOR E UM VÍDEO QUE EU ME EMOCIONEI BASTANTE VOU FALAR LEGAL DA ARENA DO GALA VAMOS O PRIMEIRO NEGÓS DO LUXEMBURG CONINH JOGA DAQUI A POUCO COM ESTUDIANTES LÁ NA ARGENTINA PELAS QUARTES FINAIS DA COPPA SUL-AMERICANA O CORINHES TEM A VANTAGEM DE 1 A 0 TÁ CERTO E O JOGO LÁ É DIFÍCIL EU ACHO QUE SEI LÁ Às vezes eu acho QUE O CORINHES VAI PASSAR MEM O QUE ACONTESSE ANTE DO JOGO CONTRA O GOIÁS SE A INFORMAÇÃO DA LANCE DIGITAL LÁ NA GALERA DO LANCE DIGITAL ANTE DO JOGO CONTRA O GOIÁS O LUXEMBURG O BRUNO MAZIOTE É O O CARA QUE TOMA CONTA DA ÁREA MÉDICA DO CORINHES DE FISIOTERAPIA QUE CUIDA DA ÁREA DE MASSAI LÁ NA SABE O CARA É BOM DIMAIS IA FALAR BOM DE BOLA O CARA É BOM DIMAIS JÁ TRABALHOU VEM COM O RONALDO NA ÉPICA DO CORINHES BRUNO MAZIOTE ELE O LUXEMBURG TIVERAM UM DESENTENDIMENTO ANTE DO JOGO CONTRA O GOIÁS E VOLTAR A TER AGORA NA VÉSPERA DO JOGO CONTRA O ESTUDIANTE DE HOJE O BRUNO MAZIOTE QUERIA ACELERAR A RECUPERAÇÃO DO LUCAS VERIZ PORQUE ELE TÁ APTO PRA JOGAR ACHO QUE TALVEZ ATÉ CONTRA O GOIÁS E O LUXEMBURG NÃO GOSTOU MUITO ISSO É INFORMAÇÃO DA GALERA DO LANCE DIGITAL FALOU QUE O QUEM IA JOGAR ERA O MURILO E O GIL O MURILO HOJE JÁ NEM JOGA FOI VENDIDO E O GIL É TITULAR ABSOLUTO DO LUXEMBURG PRA TRISTESA DA CORITIARÁ QUE OS CARA NÃO GOSTAM DO GIL DE GENIUM E O BRUNO MAZIOTE QUERIA ACELERAR A PARTE FÍSICA DO LUCAS VERIZ ISSO TUDO AÍ VEM COM O RENATO AUGUSTO O RENATO AUGUSTO É TITULAR ABSOLUTO DO LUXEMBURG QUE É O CARA QUE SALVA O LUXEMBURG MUITAS VEZES E O BRUNO MAZIOTE QUERIA QUE O RENATO AUGUSTO FIZESSE UM FORTALECIMENTO MUSCULAR FIZESSE OUTROS EXAMES PRA VER COMO É QUE TAVA A MUSCULATURA DELE A CONDIÇÃO FÍSICA DELE O LUXEMBURG PARECE QUE NÃO GOSTOU O BRUNO MAZIOTE TALVEY TALVEY FAZENDO ISSO COM O RENATO AUGUSTO PRA PRESERVAR ELE PRA OS OUTROS Jogos DA TEMPORADA QUE O RENATO AUGUSTO NÃO JOGA NÃO JOGA O JOGO NÃO TEM COMO Ele JOGAR TODOS OS Jogos O LUXEMBURG PARECE QUE NÃO GOSTOU ACHOU QUE O BRUNO MAZIOTE TAVA INTERFERINDO NA ESCALAÇÃO E ALGUMA COISA AI OS DOS DIVERAM UM ATRITO SEGUNDO A GALERA DA LANCE NET LÁ LANCE DIGITAL ALGUS JogADORES DO ELENCO TAMBÉM NEM ENTENDEU O QUE O LUXEMBURG QUIS DIZER COM ISSO TUDO NÃO ENTENDEU A ATITUDE DO LUXEMBURG VAMOS VER O QUE O LUXEMBURG COM CERTEZA VAI FALAR HOJE DEPOIS DA ENTREVISTA COLETIVA E PARECE QUE O NOME DELE YA NÃO É UNA NONIMIDADE DO CORINHES E NUNCA FOI SE POR ACADO O CORINHES FOI ELIMINADO HOJE ACHO ATÉ ACHO QUE HOJE O LUXEMBURG NÃO VAI SER MANDADO EMBORA MAS O COMENTÁRIO DA GALERA AI QUE COBRE O CORINHES FALOU SE O LUXEMBURG FOR MANDADO FOI ELIMINADO HOJE E PERDER POR PALMEIRO DOMIGO TER CORINHES DAÍ ELE CAI ATÉ PORQUE TEM MANO MENEZ NA ÁREA O MANO MENEZ TÁ SEM CLUBE E AGORA É MUITO FÁCIL O MANO MENEZ CONHECE MUITO DE CORINHES FOI CAMPEÃO NO CORINHES ENTÃO SE O LUXEMBURG FOR MANDADO EMBORA O CORINHES JÁ TEM A CARTA NA MANA QUE É O MANO MENEZ É SÓ CHAMAR O MANO MENEZ TOPA NA HORA PEGA O CORINHES PRA ENCERRAMENTO FINAL DA TEMPORADA TEM PORQUE UM ANO QUE VEM É OU TRENADOR NO CORINHES TÁ CERTO ENTÃO TEM A TRETA E TEVE ESSA DISCUSÃO ESSE DESENTEDIMENTO LÁ NO CORINHES POR CAUSA DE JOGADOR DIZE O LUXEMBURG QUE O BRUNO MAZIOTE TÁ VAI MEIO QUE INTERFERINDO NA ESCALAÇÃO E O LUXEMBURG FALOU QUE O MURILO E O GIL É O Zagueiro TITULAR DELE AGORA NÃO É MAIS PORQUE O GIL FOI MANDANDO EMBORA E O MURILO É TITULAR ABSOLUTO E O RENATO ALGUS TEM QUE PRESERVAR MEM AS VEZES BOTA O CARA HOJE MEI BALEADO CÊ Viu o Coto de São Paulo Ele tava com o negócio azul O cara não dá conta E prejudica ele Pro restante da temporada Que o Corinthians Precisa ganhar jogos No brasileiro E tem um jogo Importante de hoje Tá certo? Segundo o André Hernan O Gustavo Gomes Negou mais uma proposta Da Arábia Saudita O Gustavo Gomes Negou mais uma proposta Da Arábia Saudita Zagueiro Capitão do Palmeiras Titular absoluto E o Palmeiras Já notificou O Altirad Lá O time do Benzema Se eu não me engano Ou do Cristiano Ronaldo Não sei quem que mais Tanto time lá Não sei o que E agradeceu tudo Mas o Gustavo Gomes Continua no Palmeiras Até pelo menos Final do ano Eu acho que ano que vem O Zaro vai voltar Esse Zaro É orgulhoso Os caras não gostam Eles não gostam Que ninguém leva Que ninguém desafora O dinheiro deles não Eles não estão querendo Então eles vão lá E vão entupir mais dinheiro Ainda no Gustavo Gomes Pro ano que vem Aí talvez o Gustavo Gomes Vai embora Mas por enquanto Ele fica no Palmeiras Importante notícia Pro Palmeiras aí E o Hélito Estaria interessado Pelo O Valtifor O time da Inglaterra lá É um time inglês E estaria de olho No Hélito Mano Quer ver ó Esqueci o nome do time É esse mesmo O que quer ver É o time aqui ó Peraí Quer ver o time É O Watford Watford Acho que é isso É o nome do time Vai É aqui Quer ver o nome do time É Tava aqui rapaz Que porra Aqui ó Brentford Brentford Clube inglês Prepara oferta Para contratar O Hélito Do São Paulo O Brentford Da Inglaterra Prepara uma oferta Para o lateral esquerdo O Hélito Do São Paulo Sem formação Do GE E da Goal Brasil Mas o Ué É Eles vão vir Eu acho que vai vir mesmo O presidente de São Paulo Já deu uma entrevista Falando que ninguém sai Por enquanto Desse elenco de São Paulo Esse ano No ano que vem É outro que entra E ele vai tentar Com tudo A permanência Do Lucas Mas o pessoal da Inglaterra Tá de olho no Hélito Tão de olho no Pablo Maia Tão de olho no Beraldo Infelizmente Principalmente Se o São Paulo Ganhar a Copa do Brasil Esses jogadores Vão ser muito valorizados Que o São Paulo Possa vender Num bom dinheiro Tá certo mano Então o Hélito também E tá rolando a polêmica Dos ingressos São Paulo Parece que nem começou A vender os ingressos E já tá tudo esgotado Tudo pra sócio torcedor O São Paulo Tem um plano De sócio torcedor Que chama Sócio diamante Esse sócio Na compra do ingresso Quem é sócio Ele tem direito Ele ganha A quatro ingressos Você comprar um ingresso Você é sócio torcedor É o plano mais caro Eu acho que é isso Pode estar passando Até uma informação errada Mas pelo que me falaram Pelo que eu vi Eu sou sócio torcedor Mas o meu é um plano Mais barato Na compra do ingresso Quem é sócio diamante O ingresso custa Trinta centavos Só que daí Você tem direito A quatro ingressos Aí você tem que comprar Você vai ter A preferência Então num jogo Desse que custa Trinta centavos O ingresso Ele vai Arruma uns amigos E compra os ingressos Tá certo Então Só dos sócios diamantes São dez mil sócios Dez mil sócios Cada sócio Tem direito A quatro ingressos Aí dá cinquenta mil Assim que ingresso Se eu não me engano Então aí o São Paulo Tá tentando ver Isso aí Tá mó loucura Muita gente atrás de ingresso Nem começou a venda ainda E o Murubi vai tá Lotado Camarote Tudo tá tudo Os camarotes parece Que já tá tudo esgotado Então tem isso também Tá certo turma O que que é outra coisa Aí o que que eu falei Luxemburgo Gustavo Gomes Tudo E vou falar da mocinha Da moça que tirou As bolinhas do São Paulo A Débora Carvalho Rapaz Ela ficou Ficou assim Ela tá certa Aproveitou o hype É antes dela começar O sorteio Ontem Ela tinha trinta mil seguidores Nas redes sociais dela Lá no Instagram Agora ela tá com mais de setenta mil Cara Tudo de São Paulino Mandando eu te amo Eu também mandei o eu te amo Pra ela Débora Carvalho A moça que tirou As bolinhas do São Paulo Obrigado Débora Pra quem vê Quem sabe A gente decidir No Murubi Ela tirou a bolinha Os flamenguistas tão bravos Que surgiu uma polêmica Que ela abriu a bolinha Fechou Vou ver qualquer coisa Eu faço esse vídeo amanhã Sobre esse negócio das bolinhas aí Cara Do sorteio Se o sorteio é manipulado ou não Tá certo? E vou falar sobre esse vídeo Que eu até me emocionei Cara Da Arena do Galo Esse vídeo Do menino Cadeirante Feliz da vida Na Arena do Galo Cara Muita gente zoou A Arena do Galo Que teria um ponto cego Tudo Mas aonde seria esse possível Ponto cego na Arena do Galo É a Arena Vai ser a Vai ser o setor Dos deficientes ali Dos cadeirantes Tudo É a inclusão né Inclusão social Que a Arena do Galo Tá fazendo Que o Atlético Mineiro Tá fazendo Se eu não me engano É a primeira É a Arena Maior Arena De inclusão social Da América Latina É a do Galo Com mais de 3% De capacidade Do estádio lá Só dos cadeirantes Lá e deficientes E tem esse vídeo Do menino Rapaz Que é top Olha Dá uma olhada Nesse vídeo Do menino Que eu me emocionei Cara Se liga Até quem é cruzeirense Deve ter se emocionado Nesse vídeo Vídeo sensacional Meu irmão Sensacional o vídeo Né mano Sensacional A inclusão do Galo Deve ter sido A maior emoção Da vida desse menino A maior emoção Da vida dele Deve ter sido essa Ele Emocionado Na meio da massa Atleticana E vendo o time dele De coração Na nova arena Ele dá O Atlético Ter dado essa oportunidade Pra ele Maravilhosa Parabéns ao Galo Parabéns ao Atlético Mineiro Pra essa Inclusão Arena do Galo Que ficou Linda mano E não tem ponto cego Nada Eu também fiz vídeo Brincando tudo Mas não tem ponto cego Nada Tá certo turma Valeu Tamo junto então Galera Aqui ó Olha o vídeo da Olha o vídeo da Da moça Cara Vocês estão me deixando Doida Eu não tô consegui Tem que eu me baixar Porque você tá vendo Tô vendo Na casa do jogo Olha Olha Eu não tirei a roupa ainda Tentando responder Eu não vou conseguir Gente Tá chegando assim Por segundo Um monte de gente Um monte de gente É muito eu te amo É muito eu te amo Muita coisa Te amo Caramba Tô super feliz Pelo carinho tá De vocês Essa é a Débora Carvalho A moça das bolinhas Que tirou Um mano de campo De São Paulo No Morumbi Débora Ei Débora Se o São Paulo for campeão Você vai ter Parte nisso também Valeu turma Tamo junto Parabéns Atlético Mineiro Pra essa Legal demais Esse negócio da arena E vamos ver aí Se o Corinthians Vai perder hoje Se o Corinthians Perder hoje Luxemburgo Com a risco de cair Valeu Tamo junto Um abraço É nóis Tchau